Fala galera, bem-vindos ao canal CineMotos Pessoal, dessa vez aqui eu estou com um vídeo aqui para mostrar para vocês Então galera, eu vou estar mostrando para vocês como testar bobina de ignição Lembrando que esse teste aqui, ele vale para outros modelos de bobina Por exemplo, essa daqui é de uma Titan 99-2000 Essa daqui é de uma 150 injetada, essa daqui também Mas eu testei outros, também funciona Não tem necessidade de eu testar muitas bobinas Com multímetro na escala de diodos ou de continuidade A gente vai fazer as seguintes medidas Lembrando que a bobina tem dois enrolamentos O enrolamento primário e secundário Ou seja, ela tem a função de pegar uma corrente menor E elevar para uma corrente maior Funciona basicamente como se fosse um transformador Entendeu? Você pega um transformador Numa tensão 220 Você pode usar um transformador para 110 Mas você pode usar também, numa tensão 110 Um transformador para elevar a corrente para 220 Tanto a diferença do transformador para a bobina É que tanto tem ele que eleva como diminui Um exemplo, um que diminui bastante É um carregador de bateria No caso, um desse daqui Antes de eu testar a bobina Só para vocês entenderem Tem enrolamento primário e secundário Ou seja, enrolamento com fio fino E muitas voltas Vai dar uma resistência maior Um enrolamento com fio grosso E menos volta Vai dar uma resistência menor Por exemplo, aqui Esse aqui é o primário Esse aqui, no caso, vai para o 220 Deu 60, 0,67 Aqui vai dar menos Entendeu? Nesse outro aqui já vai dar menos ainda 0,02 Entendeu, galera? Então, qual que é o enrolamento primário? O enrolamento primário são desses terminais Lembrando que tem bobina Que um dos terminais é aterrado na massa Na carcassinha aqui de metal Então, está aqui Esse aqui é da CB300 Tem algumas especificações aí Sobre o primário e secundário Esse outro aqui é da CG150 Está aí as especificações Primário e secundário Esse daqui é da Phaser 150 Está aí, ó Especificações Primário e secundário Lembrando que vale também para a Phaser 250 O mesmo teste Então, galera Vamos lá ao teste com multímetro, né? Lembrando que se der no enrolamento primário De 0,01 a 0,03 De 1 a 3, 2 a 3 Está dentro do especificado aí Pelas normas E no secundário Tem que dar de 700 alguma coisa Ou 7 ponto alguma coisa Até 19 ponto alguma coisa Lembrando que Quando tu for fazer isso aí na moto Os conectores tem que estar desconectados Beleza? Vou fazer aqui Primeiro teste Olha lá 0,02 Ou 0,03 Está dentro da normalidade Beleza? Essa daqui é paralela Vamos testar agora Numa bobina De ignição original Mesma coisa Essa daqui também é paralela Vamos testar 0,00 Ou 0,01 Isso aí tem a ver, pessoal Também com O fio que é enrolado Fio mais grosso Fio mais fino Essa bobina menor Ela vai dar uma resistência menor também Agora, pessoal Para testar o enrolamento secundário A gente vai deixar Na escala de Resistência 20K Está aí 20K Para menores Medidas Vai até o que? Até 18 ponto alguma coisa Então aqui Vai deixar de 20K No enrolamento Primário Eu não deixei Na escala de resistência Porque vai dar mudança Vai dar Todas elas Vai zerar Então na escala de diodo É melhor Você medir a continuidade Essa daqui Todos os testes Das bobinas Vão zerar Zerou Nessa outra também zerou Nessa daqui também vai zerar Qualquer uma delas Vai zerar Então Se for medir por aí Você acaba condenando A bobina Qualquer uma das pontas De prova do multímetro Você pode introduzir Aqui dentro do Cabo de vela E pode medir também Qualquer um dos dois terminais Está aí 5.22 Ela deu uma resistência baixa Não quer dizer que ela está ruim No caso Essa bobina Ela é paralela É E O enrolamento Pode ser um fio Mais grosso Mas no final Ela vai dar O mesmo resultado Na centelha Está aí A original Isso daqui é a bobina Modelo original Primeiro terminal 10.5 Alguma coisa Lembrando que Para bobinas originais Vai de 7.0 Alguma coisa Até 19.0 Alguma coisa Beleza No outro aqui Zerado Então eu fiz com essa Bobina paralela E essa Original Para você também Não condenar uma bobina Né Às vezes a gente faz o teste Aqui com uma bobina original E você aí Está fazendo com uma Com uma bobina paralela E aí Vai ter Diferença Nas Nas medidas Dos testes Olha Essa daqui Já deu muito baixo 3.0 Alguma coisa Né Se for para a escala de diodo Esse valor vai dobrar Olha aí Na escala de diodos Olha 700 e alguma coisa Ou 7.0 Alguma coisa Né Tem uma bobina nova Aqui Da mesma Né Vou fazer o teste Aqui Engatar aqui E pressionar Esse aqui Deu mais baixo 6.0 Alguma coisa Essa escala de resistência Vai dar Metade Beleza Então cuidado aí Quando for testar As bobinas de ignição Pessoal Beleza Eu fiz isso aí Para estar Ajudando vocês aí Olha a diferença aí Na escala de diodos Tanto que muda Então galera Esse aí foi o vídeo Eu espero ter ajudado Bastante vocês Se não é inscrito Inscreva-se no canal Cinemotos Dê aquele joinha Compartilha aí com a galera Em breve teremos mais vídeo Para vocês Tchau